Começa amanhã a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Novos grupos estão incluídos nesta segunda etapa. As informações ao vivo com a repórter Marion Doria. Boa noite, Marion. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, essa segunda etapa da vacinação contra a gripe inclui os professores e também idosos acima de 60 anos. A vacina contra a gripe na rede pública é trivalente, é contra H1N1, contra H3N2 e também contra a influenza B. Segundo a Secretaria de Saúde, ela é segura, essa vacina é segura e também diminui riscos de complicações da gripe, diminui internações e também mortes e o público-alvo deve comparecer aos postos de imunização até o dia 8 de junho. A vacinação ocorre na UBS da família das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, na UAI, na unidade de atendimento integrado dos bairros Tiberi, Martins e Planalto, a partir das 8h da manhã até as 8h da noite. Na unidade básica de saúde, o atendimento é das 8h da manhã até as 6h30 da tarde, lembrando que nos bairros Tocantins e no bairro Brasil, o horário é estendido das 8h da manhã até as 8h da noite. A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 12 de abril, a primeira etapa, né, que era para crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos de idade, também para grávidas e pós-parto, além de trabalhadores da saúde. E a partir de amanhã tem então a segunda etapa da vacinação contra a gripe. Muito obrigado, Marião, pelas informações. Uma boa noite.